Recebendo aqui no Sistema Sagres de Comunicação o novo treinador da categoria sub-20 do Atlético Goianiense, Rogério Correia, muito conhecido aqui do nosso futebol goiano, tem história pra contar, já vestiu a camisa do Vila, do Goiás, da Napolina, revelado pelo Goiânia e é campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e agora vem pra um desafio de defender as cores do Atlético Goianiense. Dentro de campo, como jogador, você não defendeu o dragão, agora como treinador, né Rogério? Grande abraço pra você. É um prazer estar participando, realmente, como jogador não tive o prazer de ter vestido esse manto sagrado do Atlético Goianiense e agora como treinador da categoria de base, tô muito feliz, contente pelo convite, espero poder me dedicar bastante dia a dia, principalmente com os jogadores ali pra poder fazer um bom trabalho na base, né, que os jogadores possam buscar os seus objetivos e chegar ao profissional, né, que é o objetivo do clube. E você estava, Rogério, na Coranguense, né, o time que você chegou ali na fase final da Série A3, por pouco não subiu, né, não conquistou acesso para a Série A2. Lá você comandava o time profissional e agora você vem pra comandar as categorias de base do Atlético Goianiense. O que que te fez deixar ali ser treinador de um time profissional pra defender o dragão mais nas categorias de base? Primeiro é pelo projeto, né, o Atlético Goianiense é um projeto grande pra categoria de base, eu nos últimos anos eu fiz quatro trabalhos em base, principalmente. No próprio Avotoporanguense o trabalho era um trabalho voltado à base também, né, pra estimular os jogadores mais jovens do clube a jogar, né, então assim, o Atlético Goianiense hoje é um clube grande de Série A, um clube que tem muita projeção, um clube que vai dar, tá me dando um suporte pra poder ter tempo de trabalho e ajudar esses garotos mais jovens aí a buscar o seu sonho. E é diferente pra um treinador comandar uma categoria de base? Tem um trabalho especial por se tratar de atletas que ainda estão em formação? Tem, porque o treinador tem que preocupar muito no individual dos atletas, né, porque como é um jogador, os jogadores estão em formação, aí você tem que preparar esse jogador pra chegar pronto no principal, e isso ele tem as suas características se você tem que trabalhar dia a dia. Então a ideia é iniciar um processo aí a longo prazo, né, de trabalho individual, de que alguns jogadores possam entender o modelo de jogo do clube, as características que o clube quer, né, e nisso esse é o trabalho do treinador, que ele possa buscar aí a cada dia, trabalhar bastante, desenvolver bastante o jogo desses jogadores, né, pra que eles possam chegar na equipe principal preparados, né, e de lá fazer a sua vida. Você falou do desafio, né, de comandar aí o sub-20 do Atlético Uniense, mas também passa pela sua cabeça no futuro, quem sabe, assumir o time profissional do Dragão também? Olha, eu sou um treinador em formação, né, tenho aí, acabei de formar agora na licença A da CBF, né, é um sonho que eu tenho um dia trabalhar em uma equipe principal, e acho que tudo tem o seu tempo, né, acho que agora eu preciso mostrar o resultado, mostrar trabalho na categoria de base, pra depois pensar isso lá na frente, acho que o meu foco principal agora é desenvolver bastante esses jogadores agora, né, conquistar títulos aqui no Atlético Uniense, né, e quem sabe no futuro, né. É, e o Atlético, Rogério, você com certeza sabe muito bem, foi um grande auxiliar no Atlético Paranaense, com certeza conhece, né, como o Atlético gere ali a sua comissão técnica, o Dragão tem uma comissão técnica permanente, que acho que é um dos poucos times do Brasil que tem uma comissão técnica permanente tão consistente, com tanto respaldo da diretoria, né, pra você que é um treinador, como você disse aí, em formação, também é importante ver essa questão da comissão técnica permanente no time profissional, também quem sabe, né, abrindo espaço pra você também nessa comissão permanente? Olha, acho que, igual eu falei, né, acho que se eu conseguir mostrar o meu trabalho dia a dia, né, o clube entender que eu mereço essa oportunidade, né, eu vou ficar muito feliz demais, né, então acho que eu tenho que trabalhar primeiro, mostrar meu trabalho, procurar evoluir os jogadores e também a cada dia eu falo que eu tenho que aprender e me formar mais, né, então eu já tô na categoria de base, então eu faço parte desse clube hoje, né, acho que independente de ser um profissional base, acho que é importante eu me dedicar, eu me comprometer, né, e fazer de tudo pra que o Atlético-Goniense esteja sempre em evidência. E você vem pra um time que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, isso com certeza também foi importante pra sua tomada de decisão, né, Rogério? Ah, sim, o clube tá na Série A, né, eu sou goiano, minha família toda é daqui, né, eu já tô há seis anos longe de Goiânia, então, assim, são coisas importantes que vai fazer parte do meu processo, né, então o clube, o Atlético-Goniense a cada dia tá crescendo mais, é um clube que ainda tem muito a crescer e a conquistar grandes coisas, né, e eu espero fazer parte de todas essas conquistas. Você é goiano, mas como você disse, já tava há alguns anos fora daqui, né, e como que o Atlético-Goniense é visto fora de Goiânia, né, porque pra gente que tá aqui no dia a dia do clube, é muito fácil ter uma noção do que é o Atlético-Goniense, mas como os times de fora têm visto esse crescimento do Dragão? O Atlético hoje, os outros clubes, as outras cidades, os caras falam que o Atlético é um clube já consolidado na Série A, né, pelo trabalho que vem realizando, dentro e fora de campo, pela sua diretoria, né, pelo seu trabalho, pela sua honestidade, pelo seu comprometimento de fazer o Atlético a cada dia crescer, né, e isso fora é bem visto, né, então acho que o presidente, todo o clube, todos os funcionários que trabalham, se dedicam cada dia a mais pra fazer isso, um clube grande, e hoje o Atlético-Goniense é o maior clube do estado, então isso fica nítido e todos os torcedores, não só torcedores, mas o pessoal de fora fica feliz, né, de ter sempre esses clubes aí que chegam e ficam em cima, né, como está hoje o Atlético-Goniense. Para um ex-jogador do Vila, do Goiânia, do Goiás, falar que o Atlético hoje é o maior clube do estado, tem torcida que vai ficar chateado com você, Rogério. Não, o que eu falo está nítido, né, o Atlético já está na Série A já há quantos anos, está bem consolidado, disputou o Sul-Americano aí, quem sabe um dia pode disputar uma Libertadores, eu acho que tudo passa de gestão. O Atlético hoje é um clube que tem uma organização dentro e fora de campo, então por isso que eu acho que quando o clube tem uma organização dentro e fora de campo e mantém o que tem mantido a cada ano aí, não tem como não falar que não é o maior do estado, e não é porque eu trabalho no clube, acho que lá fora se for perguntar qual é o torcedor, os caras vão falar isso, porque acho que a gestão do clube é muito importante. Então eu não tenho sem dúvida nenhuma para poder falar isso, acho que o passado meu de ter jogado em outros clubes, foi legal tudo, mas acho que hoje tem que ser realista com um trabalho que está sendo bem feito no clube. Rogério, e você chega para comandar o Atlético aí, já com o Campeonato Brasileiro Sub-20 em andamento, o Dragão não vem bem nesse início de competição, né, conquistou apenas uma vitória, que foi justamente na última rodada, né, e eu até conversei com o presidente Adson Batista, ele disse que não estava satisfeito com o desempenho dos jogadores, que esperava mais, né, alguns atletas até saíram, chegaram os meninos do Sub-17, como é que é pegar o time, assim, com o Campeonato em andamento, e meninos que não conseguiram, né, ir bem nessas primeiras rodadas? É, o clube agora passando por uma transformação, né, teve alguns jogadores de último ano que acabou saindo, o clube está investindo nos jogadores mais jovens, que fez uma belíssima campanha da categoria Sub-17, e acho que isso é meu trabalho agora de estimular, de desenvolver, né, e buscar aí, quem sabe, uma classificação inédita para o clube. Acho que a última vitória nos deu aí uma tranquilidade para trabalhar, os garotos tiraram um pouco de peso, né, porque vinham de várias derrotas, e a gente vai para um jogo agora fora de casa para buscar sempre pontuar. Acho que a ideia é buscar jogo a jogo, né, pontuar cada jogo, para quem sabe aí ter uma classificação inédita, se caso não vier, nós vamos trabalhar incessantemente aí para os próximos campeonatos, Goiânia, Taça-São Paulo, e para o próximo campeonato do ano que vem, Sub-20, entrar forte, né, para conquistar o título. Claro que tem os resultados das competições, né, Rogério, mas você, quando você chegou aí, o pessoal já te cobrou para revelar jogador, porque acho que hoje é importante para o clube revelar atletas, né, foi uma cobrança que você também já sentiu desde que você pisou no CT do Dragão? Acho que hoje, para todo mundo que trabalha em base, tem essa cobrança, né, de poder revelar, né, e basta nós, treinadores do clube, a cada dia desenvolver, como eu falei, individual para poder, ele estar preparado lá em cima, né. Então, acho que esse vai ser um trabalho, um desafio grande, né, com o campeonato rodando, com esse campeonato aí, como a gente sempre fala no futebol, né, trocar o pneu com o carro andando, mas eu tenho certeza que é um grande desafio, estou preparado para isso, né, e tenho certeza que a gente vai conseguir, sim, desenvolver essa parte individual para poder revelar, porque a gente sabe, um clube hoje de futebol para sobreviver precisa de ter jogadores para poder vender, porque não tem como se abrigar hoje com o Flamengo, com o Corinthians, que tem grandes orçamentos aí. Então, acho que esse é o trabalho do clube, do desenvolvimento, da captação, procurar e desenvolver, né, e quem sabe amanhã ou depois um grande jogador nosso aí poder ser vendido, né, e ajudar o profissional. Rogério, você está chegando agora no Atlético Uniense, mas o que você planeja para o seu futuro? Olha, eu procuro dia a dia, né, acho que o meu primeiro objetivo agora é fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, fazer com que o Atlético possa ir buscar uma classificação, né, e nisso, isso aí a cada dia é o trabalho. E pensando lá na frente, assim, o meu futuro, quem sabe um dia eu pretendo um dia trabalhar na equipe principal de uma Série A, disputar libertadores, né, então isso aí é todo o nosso sonho, mas lógico que tem que ser de pouco em pouco, né, acho que eu tenho que, com os pés no chão, fazer meu trabalho agora no Sub-20, me dedicar bastante, né, e o futuro a Deus pertence, e tenho certeza que vai ser um grande trabalho aqui no Atlético Goianiense. Você como jogador tenho certeza que inspirou muitos garotos. E agora, quem que é o grande espelho do Rogério Correia, treinador? Ah, hoje nós temos um grande treinador da nossa seleção, o Tite, né, e um cara que acabei de ter o curso da licença A, né, o Barroca, um cara muito inteligente, um cara que tem muito conceito, um cara que é muito inteligente, eu espero poder aprender também dia a dia mais com ele, porque é um cara que consegue ter um domínio muito bem, né, pra mim são dois grandes treinadores hoje que nós temos no Brasil, eu tenho um grande treinador na equipe principal, e eu tenho que buscar conhecê-lo mais, e sugar o máximo pra poder aprender, né, então quem sabe um dia a gente poder tá trabalhando junto. Você falou do Barroca, né, e é importante também essa conexão da base com o profissional, né, Rogério, não só pra vocês, treinadores, mas também pros próprios atletas. Ah, sim, porque acho que essa conversa que nós vamos ter, de se encontrar, de poder ver qual a carência que tem lá em cima, que ele acha que é o trabalho que eu tenho que desenvolver ali no clube ali também, porque ele é o nosso comandante lá em cima, então ele tem que direcionar alguma coisa pra nós, então isso vai ser importante ter esse diálogo, porque a equipe sub-20 hoje, pra mim, ela é profissional, né, então o trabalho tem que ser profissional ali com os meninos e acho que essa parceria, essa conversa diária, isso vai ser importante. é importante.